Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certo? Comigo tudo beleza também? Bom, dando prosseguimento aqui às nossas aulas de manutenção e confiabilidade, hoje nós vamos falar especificamente de confiabilidade, tá? A confiabilidade, pessoal, é uma matéria que visa, que busca, na realidade, é manter, fazer a gestão dos equipamentos e processos e operações dentro da indústria, da fábrica, e por que não de um serviço também, né? Então, todo processo, ele precisa ser dotado, pessoal, além da manutenção que nós fazemos, nossos equipamentos também de confiabilidade. Essa confiabilidade, pessoal, é dotada de alguns conceitos que nós vamos agora falar agora pra vocês, tá bom? E quais são esses conceitos? Probabilidade, pessoal, lembra aquelas aulas de probabilidade que você fazia lá na sua faculdade, e alguns alunos estão fazendo ainda a probabilidade? É muito importante, é um dos conceitos mais importantes que nós temos dentro da matemática que vai servir de auxílio pra que a gente possa tomar as nossas decisões de maneira correta, tá bom? E uma delas, leve em consideração a probabilidade de um equipamento falhar ou dele estar em perfeito funcionamento, tá? Ela é, lógico, obviamente, a probabilidade é uma ferramenta pra tomada de decisão, porém, ela não é suficiente pra confiabilidade total do sistema. É muito importante, pessoal, que nós, como engenheiros de produção, façamos a checagem também do produto ou dispositivo do sistema que está sendo operado, tá? Pra que ele tenha desempenho adequado, venha gerar os resultados que nós planejamos, tá? E a confiabilidade, ela tem, um dos objetivos dela é gerar esse desempenho adequado. E o que é esse desempenho adequado que nós buscamos, né? É funções, operações e propósitos que o equipamento foi projetado pra fazer, tá? É muito importante levar em consideração, pessoal, também que, por exemplo, imagine um processo de entrega, né? Então, a gente cansa de ver nas operações de fábrica, canteiros de obra também, que não deixa de ser um processo produtivo, está se tornando um processo produtivo cada vez mais veemente aí nas operações de construção civil, onde a pessoa, ela utiliza um equipamento que não foi projetado pra aquilo. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo típico aqui, tá? Por exemplo, se você vai fazer entregas, qual que é o mais correto você fazer? É você fazer as entregas ou com uma caminhonete ou um caminhão, igual tá aqui, ó. Ele foi projetado pra fazer isso, pra poder aguentar peso, até as próprias saveirinhas mesmo, essas estradas da Fiat, elas são projetadas pra ter esse tranco mesmo, pra poder carregar esse peso, tá? Isso é muito importante. Só que, o que acontece, muitas vezes as pessoas acabam utilizando o veículo de passeio. O veículo de passeio, o que vai acontecer com ele? Igual a gente vê muitas vezes, né, um abraço aí pros nossos pedreiros aí, nossos queridos pedreiros, mas eles utilizam o carro de passeio, que é o único carro que o cara tem também, pra quê? Pra poder fazer serviço, aí carrega saco de cimento, carrega saco de argamassa, e o que acontece? O veículo de passeio, ele acaba arriando, porque ele não é projetado pra aquilo, né? Então, pessoal, é muito importante que, pra ter desempenho adequado, o equipamento que a gente tá utilizando na nossa linha produtiva, na nossa prestação de serviço, ele seja adequado pra poder fazer o que ele foi determinado, tá? Porque senão a gente vai ter custo elevado e vai ter uma confiabilidade baixa desses equipamentos, tá? Bom, uma outra coisa, uma outra variável muito importante que nós temos também dentro de confiabilidade, pessoal, é o tempo, pessoal. Esse aqui, vamos dizer, o que a gente fala, né, o tempo é o pai de todas as coisas, né, vamos dizer assim, que determina, pessoal, a capacidade e também o desempenho dos nossos equipamentos. Então, por exemplo, se a gente tem uma máquina que foi construída, uma empilhadeira que foi construída em 1970, 1960, a gente sabe que ela tem um tempo de uso já bem elevado. A gente não é raro a gente visitar algumas operações de fábrica, a gente vê que tem aquela reister, ou então aquela antiga empilhadeira que tá lá ainda operando, né? Mas ela, o tempo, pessoal, o tempo vai passando pra todo tipo de equipamento. E o tempo é um fator crítico de sucesso para os equipamentos, tá? Então, aqui, nesse gráfico, ele mostra, né, o desgaste, né, em função do tempo, né? Quanto mais o tempo vai passando, maior vai ser o desgaste da peça, entendeu? E mais vai elevando aqui esse nível, tá bom? O desgaste das peças, tá ok? É lógico que fazendo uma manutenção preventiva, como nós vimos na aula 1, manutenção preditiva, manutenção total, a manutenção total nos equipamentos, isso vai aumentar a vida útil do equipamento, tá? Então, é muito importante que se faça as manutenções preventivas nas datas corretas para que os equipamentos tenham uma vida útil aprimorada, tá? Otimizada, tá bom? E por último, pessoal, as condições operativas, pessoal. Isso aqui é muito importante, tá? Então, o pessoal, às vezes, fala assim, ah, eu tenho uma máquina da fabricante e tal, só que ela não durou nada pra mim. O que tem que levar em consideração, pessoal? As condições, o ambiente que está sujeito a esse tipo de equipamento. Então, por exemplo, eu tô dando um exemplo aqui, ó. A mesma empilhadeira, se eu pegar ela e colocar num centro de distribuição de medicamento, ela vai ter uma vida, ela vai ter um desgaste muito menor ao longo do tempo e vai ter uma vida útil maior, tá vendo aqui no gráfico, ó? Agora, por exemplo, se eu pegar essa mesma empilhadeira e colocar no centro de distribuição de cimento, às vezes ela tá projetada até pra uma área menos insalubre. Se eu coloco ela num lugar que é insalubre e tem o cimento e o cimento é corrosivo, o que vai acontecer? O meu desgaste, ele tende a aumentar e a minha vida útil dessa empilhadeira, ela diminui. Por quê? Porque ela tá sujeito a toda a agressividade ali do ambiente, tá? Então, essas condições operativas que a gente tem que prestar muita atenção pra que a gente possa ter uma vida útil otimizada dos nossos equipamentos, tá bom? Pessoal, então essa foi a primeira, a segunda aula, né, de manutenção e confiabilidade. Aqui a gente posturou os conceitos de confiabilidade de uma maneira um pouco mais organizada aqui, tá? Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, tá bom? Estou aberto a novas sugestões aí de temas também e alguns assuntos que vocês queiram ver dentro de confiabilidade e fico à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigado, obrigado por assistir, se inscreva no canal, divulga pros seus amigos. Muito obrigado e bons estudos. Tchau, tchau.